Amados de Deus, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. A Cúpula da Cúpula Nesse vídeo eu gostaria de ler para você o relato de um ex-pastor falando a respeito de uma reunião. Você lembra que alguns meses atrás o Bispo Clodomir começou a fazer reuniões com ex-pastores, com a promessa de que esses ex-pastores voltariam a fazer a obra de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. Na realidade, foi apenas uma estratégia para segurar esses pastores, para que eles não se juntassem também às denúncias que estão sendo feitas, ou seja, para controlá-los, para manipulá-los, para usá-los, como nós já havíamos falado. E o relato diz assim, Boa tarde, Bispo. Fico cada vez mais irado com os relatos que vejo aqui. Até quando vai durar essa pouca vergonha? Não vejo a hora dessa seita acabar de vez. Esse relato sobre o ex-pastor hospitalizado, que nós também gravamos um vídeo sobre isso, e você pode acompanhar também no nosso canal. Então, esse relato sobre o ex-pastor hospitalizado, é a prova do quanto a Universal humilha os ex. Soube através de um ex-pastor aqui do bloco, de Itaquera, que finalmente a farsa da reunião de ex-pastores, que ocorria todos os domingos no Templo de Salomão, chegou ao fim. Após eles darem a oportunidade para um ex-retornar para a obra, e, entre aspas, o perturbado, foi assim que o Clodomir o chamou. Ficou apenas uma semana no estado de Roraima, e pediu para sair novamente. O Clodomir disse que, com certeza, ele estava do lado dos caídos, ou seja, eles nos intitulam de caídos. Aqueles que saem, que denunciam, são os caídos. Então, e que era mais um endemoniado. Assim que ele trata os ex. A máscara finalmente caiu. Promessas e mais promessas que os ex iriam ter uma nova oportunidade, que ia colocar de obreiro, que ia dar emprego na Record ou na política, Enfim, várias promessas para, no fim, não cumprirem nenhuma, e mandar todos de volta de onde vieram. A cúpula não se cansa de ridicularizar os ex-pastores. Inclusive, eu tenho aqui um áudio que criaram um grupo de ex-pastores. Não faço parte desse grupo no WhatsApp, mas me mandaram um áudio de um ex-pastor. Vamos ouvir esse áudio. Amarrado, amarrado o que, rapaz? Amarrado é o diabo. Amarrado é o diabo, mas você é um bocado de povo inocente. Os ex-pastores da Igreja Universal é muito inocente. Inocente. E a gente quer dizer que eles podem mandar mensagem, agora a gente não pode mandar mensagem. Para com isso, a gente não é escravo, não. Acabou a escravidão. Acabou a escravidão. Então, os homens de Deus, o povo de Deus, tem que aprender uma coisa, servir a Deus. Não a bispo, a bispo Crodomi, a isso e aquilo. Não, servir a Deus em primeiro lugar. Sirva a Deus que você vai ter uma vida abençoada. Amarrado é obrigar o povo. É arrancar dinheiro do povo. Isso que é amarrado. Palhaçada, rapaz. Amarrado é viver dentro da escravidão. Amarrado é os caras que não têm porta de emprego. as pessoas que vão lá na reunião só para pedir porta de emprego, pedir para voltar, para realizar a obra. Pô, os caras vão amar emprego. Vão amar emprego. É dar valor ao Deus que você tem. O Deus que você tem. não é você ser humilhado. Vocês podem estar ao lado deles porque vocês pensam que ele vai dar um emprego a vocês, ele vai jogar vocês na obra. Então, vá na sua fé. Vá na fé. Vá na fé. Vá na reunião, dá dízimo, dá oferta. e nós temos que dar, nós temos que ter o temor a Deus de ser fiel, mas não de ser humilhado, não de ser envergonhado. Uma hora oferece que todo mundo vai voltar. Outra hora, leva o currículo que a gente vai arrumar emprego na Record, na TV, ou de assessor, de alguma coisa. Outra hora, pede para todo mundo enviar o currículo porque todo mundo vai arrumar uma vaga de emprego. E outra hora, fala que ninguém não vai conseguir voltar para fazer a obra de Deus. Olha só, não só tem somente a Igreja Universal do Reino de Deus, não, tem outras igrejas. Você pode realizar núcleos de oração, culto na sua casa, nas ruas, aonde você for, você pode pregar a palavra de Deus e anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. agora não fica na escravidão, não, na mentira, no disse-me-disse. Aí você vai na reunião, mas é só um xinga-xinga. Prometam as coisas, as palavras sempre caem logo abaixo. Nunca cumpra as palavras que falam. Olha só, Deus abençoe. Nossa, isso é uma palhaçada que conclui. Isso é uma palhaçada tudo o que acontece na Igreja Universal. Isso é uma pouca vergonha. Reúne todos os ex-pastores para abençoar e agora ele vem com conversa fiada. Eu quero deixar um alerta para todos os meus amigos, todos os pastores. Eu gostaria de dizer, gente, vocês são todo mundo homem de Deus. Vocês são todo mundo homem de Deus. Não fica ouvindo conversa fiada que vai jogar você na obra, que vai colocar você de obrer ou de medo. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Isso é uma pouca vergonha. Tudo o que a Universal faz é humilhar os pastores na obra. Mas isso que a gente faz, isso é uma palhaçada. Eu acho que vocês, homem de Deus, vocês não deveriam estar passando por humilhação que é a humilhação faz todo mundo ser humilhado dentro da igreja. Isso é uma palhaçada. Vem aí a cooperação de Israel. Eles querem a pena reunir, massacrar, humilhar vocês. Homem de Deus, vigia. 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 Inversão o quê? É humilhar a gente. Então, eu não vou em reunião mais não. Eu não vou mais não. Eu estou com o meu trabalho, graças a Deus, abençoado. Eu não necessito de ser humilhado pela igreja universal, não. Isso é uma palhaçada tudo o que está acontecendo. Nós temos que se juntar ao bispo Alfredo Paulo mesmo. Nós temos que se juntar. Todo o povo de Deus, nós temos que se juntar ao bispo Paulo, ao bispo Alfredo Paulo. Nós temos que se juntar a eles. Acabou. Porque tudo o que a Universão quer é humilhar a gente. Não quer nada. Não quer abençoar a gente, coisa nenhuma. não. Marcaram uma entrevista logo no início. Até hoje eu espero. Até hoje eu espero. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Isso é humilhação. A igreja universal não deixa de humilhar a gente, não. Está sempre humilhando, sempre humilhando, sempre jogando a gente escravo. A gente vai na reunião, mas eles xingam a gente, falam que a gente é caído, um bocado de coisa. caído é eles. É eles. Eu quero deixar um alerta para todos os homens de Deus. Busca Deus. Busca Deus em primeiro lugar. Esqueça a Inversal. O que é a Inversal, mas ele quer só humilhar a gente mesmo. Está bom? Uma ótima noite que Deus abençoe. Proqueio agora aí. Pode me impropriar. Bom, esse aqui já percebeu que essa reunião de ex-pastores foi uma verdadeira farsa, como nós havíamos já adiantado. O que eles queriam era apenas que os ex-pastores não se unissem nas denúncias, não fizessem denúncias, e por isso, então, eles reuniram esses ex-pastores com promessas de que eles voltariam para a obra, promessas de emprego na Record, promessas de emprego na política, promessas e mais promessas. E quando vem a campanha de Israel, já está próxima aí a campanha de Israel, eles querem reunir esses ex para que esses ex sacrifiquem, deem também aquilo que eles alcançaram. Eu gostaria de dizer para você, ex-pastor, olha, eu vou dizer para você, eu fiquei na instituição por mais de 30 anos, e eu vi várias vezes o bispo Macedo falando, saindo da boca do bispo Macedo, que aqueles que saem não têm nenhuma chance de voltar. E aqueles que voltam, se voltarem, eles ficam marcados. Então, tudo isso aí é apenas uma enganação. Olha, procure um emprego para trabalhar, cuidar da sua família. Se você quiser fazer a obra, você pode reunir, como foi falado aqui por esse ex-pastor, reúne pessoas na sua casa, numa garagem, faz o núcleo, você não quer ganhar almas, você não quer pregar o evangelho? Faça isso, não fique se rastejando, não fique se humilhando para esses homens, porque eles querem dominar vocês, eles querem humilhar vocês. Esse é o meu conselho para você. Nós aqui vamos continuar denunciando a hipocrisia, orando pelos inocentes. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, que você desse aí o seu ok e compartilhasse também esse vídeo. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Tchau. Tchau.